Como é que é, maldinha? De aqui com vocês é a RicoFazeras e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio da 3ª temporada de UFC, na vossa companhia, a maldita da Ricardina! Minguinhos, vamos começar hoje por quê? Por gastar aqui alguns pontos que nós ganhámos nos últimos 2 episódios. A nossa Ricardina está badass, eu disse que iria gastar esses pontos nas habilidades e o que é que eu vou fazer, Ricardo? Vamos aumentar talvez o físico, reduz a duração dos danos críticos, é muito importante se eu receber um dano crítico, reduz a perda de vigor durante os danos críticos, reduz a penalidade de velocidade à fadiga causada, aumenta 2% e recuperação de vigor quando estiver em movimento, este já tenho, que é muito bom, reduz a recuperação de vigor do oponente após defesa tentativa do clinch, perda de vigor dos golpes é reduzida quando o adversário é afetado, eu acho que tinha este aqui no anterior, vamos colocá-lo e vamos lhe comprar também nível 2, nós temos dinheiro suficiente, vamos comprar este aqui também nível 2 e vamos comprar este aqui também nível 2. Ok, aqui até tudo bem, vamos ver o que é que nós temos aqui talvez de luta em pé, que não temos aqui nada escolhido na luta em pé, deixa-me ver o que é que o Ricardina vai colocar aqui, o que é que temos? Aumenta o intervalo de contra-ataque, aumenta a chance de os chutes nas pernas fazer a marcar por 3 segundos, aumenta a chance de knockdowns, knockouts técnicos e golpes críticos no fígado, aumenta a chance de atordoamentos na grade, aumenta a chance de atordoamentos e estabilizações de socos em contra-ataques depois de aparar corretamente, aumenta a chance de atordoamentos e estabilizações de chutes em contra-ataques depois de parar corretamente, não sei o que é que eu vou fazer, aumenta o dano de socos e tubuladas no clinch, aumenta a chance de causar danos críticos e golpes no fígado, reduz o custo de vigor para lançar golpes após acertar um golpe, aumenta a chance de knockdowns rápidos e knockouts nos socos na cabeça, aumenta a 4% de chutes na cabeça, ah, eu já tenho, então vamos colocar este aqui, que não temos, ok, e vamos talvez lhe comprar o nível 2, está feitinho, vamos guardar uns pontos para algumas ações para o próximo episódio, meguinos, a Ricardina está tão besta, é tão besta quanto feia, oh my god, está a arrebentar, estamos com luta em pé com overall de 83, o clinch a 75, a luta no chão está mais fraquinha com 65, estamos com overall total de 74 e vamos ver quais é que são as lutadoras, para eu escolher aquela que vocês escolheram, vocês acabam todos massivamente, apesar de rodar entre uma e outra, vocês escolheram a Valentina, ah, desta vez vocês escolheram a Valentina, porquê que será? Porque tem mais overall, vocês são lixados, vocês são fucking lixados, vocês escolheram a maldita da Valentina, desta vez podiam ter escolhido esta, que era uma posição mais acima, não, vamos escolher esta, porque tem 88 de overall, é maitai, que é para arrebentar com riquezão, bom, vamos escolhê-la, é o que vocês escolheram, é o que vai ficar, vou continuar o treinamento e a gente já se vê daqui nada, what the fuck, Zé, estava a adultar, mano, a mãe me fiz o primeiro treino no chão, eu a tentar finalizar a minha adversária, aliás, a defender ou a finalizar, a tentar finalizar, porque estamos com uma luta muito fraca no chão, a seguir ao primeiro treino, o que é que me aparece? No mundo das lutas, sessão de treinamento curta, o técnico da TVK vai fazer uma visita entre as 7h19, você vai ter que perder uma sessão de treino, como é que é possível, mano? Estes cá estão a brincar com a minha cara, não estão sem zocas? Bom, o que é que vamos fazer? Vamos novamente para a luta no chão, e vou treinar, aliás, vou simular aqui, vou simular, tenho aqui uma letra A, vamos embora, vou simular, digamos, o risco de contacto para baixo, quando eu estou na luta do chão, perdemos uma fase de treino, quando eu estou no chão por baixo, acabei por treinar essa. Bom, amiguinhos, a partir daqui vai doer, eu admiro-me que o MEC ainda não perdi, já estamos a subir bastante na carreira, na minha opinião, aliás, estamos ali ainda com o card preliminar, que é naquela altura em que, cá em baixo, estes 4 cá em baixo, há um malta a estar lá fora das relotas a mamar copos, e a comer hambúrgueres, e a comer cachorros. Esta fase do cartão preliminar notou, já eles estão cá dentro, mas ainda estão mesanos. Quando chegar ali ao card principal e ao vento principal, já lhes passou, estão de ressaca, já estão atentos ao combate. Bom, vamos ver o que é que vai dar. Eu só sei rebentar, Zé. A Ricardina está besta, está com cara de má, e só sabe rebentar. Vamos ver o que é que vai acontecer. Só vou-me manter assim. Tenho-me mantido a calma, tenho-me mantido a distância, tenho ouvido bem os comentadores as dicas que eles dão sobre as minhas adversárias, e ataque da altura certa. Tenho uma porcentagem altíssima de golpes aplicados, tenho-me andado nos primeiros minutos logo as minhas adversárias ao chão. Vamos embora se isso vai continuar assim. Vai ser difícil o combate de hoje. Zé, e desse lado, velhotes? Que é para não mandar a Ricardina à tua casa. Zé, rabenta com esse todo o like, como se eu não estivesse a terminar, meu. Pantera, apostos para entrar hoje aqui no octógono. Pantera! Ela trabalha bem em pé, com chutes perigosos e clinches traiçoeiros. Ela se especializou no Muay Thai, e isso significa que é o... Muay Thai versus Muay Thai, Zé! Muay Thai! Não, 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 não. Vamos ouvir. Vocês falam, comentadores? Já foram à relota também. Ela faz qualquer oponente querer manter a luta em pé a qualquer custo. Na carreira dela, ela sempre demonstrou ser muito explosiva no chão e sempre consegue surpreender as oponentes com belíssimas transições. Zé, Zé, então ela quer manter a luta em pé ou quer ir para o tapete, meu? Vocês fucking decidam-se, meu? Fiquei na dúvida, Zé. Come on, meu. Olha, tem um bom rabo. Por acaso, tem um rabiosco até encher o calção. Não tem, melhor? Ha, 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 ha. Bora, 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 bora. Vou arrebentar com ela, Zé. Zé, eu não sei tanto. Não, 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 não. Ah, mas é muita nervosa. Olá. Calma. Olá. 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 Tá, amor? Oi, oi, sai. Ai, caralho, por que eu nunca consigo defender esta bocaria, meu? Porra, meu, nunca consigo defender esta bocaria, Zé. Levanta-te, 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 levanta-te. Sai. Sai. Isso. Calma. Isso, anda. Isso. Calma. É melhor que o vantajão. Vamos lá. Nessa boca, bê, bê. Calma, bê. Então, estás a chorar, hein? Tá a chorar, hein? Ah, não queres brincar, hein? Calma, olha aí. Já estás que querido em vermelho, não estás? Anda cá, sem medo. Vamos lá, disto. Vamos lá. Vamos lá. Ai, falhaste. Sai daí, meu. Este gajo só quer ir para o chão, meu. Anda cá. Anda cá, bê, bê. Sai. Sai daqui. Eu sei o que tu queres, meu. Eu sei o que tu queres. Ui. Toma. Toma. Ui. Toma. Goste, não. Chutão na cabeça. Olha esse direto. Cruel. Bem. Acerta um jab com força. Toma. Uma trocazinha. Dá um de direita. Sai daqui, meu. Calma. É a terceira vez que me atira os dois chão, zé. Sai daqui, porquinha. Anda cá, anda cá. Anda, 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 anda. Isso. Concentra, concentra, Rick. Isso. Bem. Ah, quebrona. Ia-te matando, zé. Calma, mochila. Calma. Raspagem, raspagem, raspagem. Guarda fechada, guarda fechada. Isso. Isso. Sai daqui. Porra, ela cansa para caralho, vocês, meu. Esta... Oi. Calma. O olho esquerdo está quase fechando. Ela dá um de direita. Ui, 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 ui. Oi, ui, 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 ui. Que ela quer levar isto, pá. Cá puta, deixou-me ali um bocado atordoada, Zé. Deixou-me ali um bocado atordoada, meu. Aí, mas estou farto de lhe dar, meu. Estou farto de lhe dar também. Aí, ela deu-me para o queixo. Eu ia ficando, Zé. Eu ia ficando, meu. Não podes vacilar, Riz. Por que ela já me mandou duas vezes ao chão, Zé? Ela já me mandou duas, não. Três vezes ao chão, meu. Eu vou ter que, no terceiro round, ganhar três quedas ao chão. Para ela. Pegou a cabeça em cheio com esse direto. Chute circular direto na cabeça. Totalmente bloqueado. Isso é novo foco, meu. Mudando a posição. Anda cá. Anda cá. Anda cá. Anda cá. Anda cá. Anda cá. Anda cá que eu não te vou largar, Zé. 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 Sabes isso, né? Quebrona, meu. Quebrona, meu. Vamos lá, Zé. Anda cá, velho. Anda cá. Isso. Vai. Vai. Vamos lá. Nessa. Bucarra, meu. Sai, 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 sai. Quebrona. Guarda puxada. Isso. Sai. Ui, ui. Meio guarda. Sai daqui, Zé. Tu és maluco ou o quê? Guarda fechada, guarda fechada, guarda fechada, guarda fechada, Rico. Isso. Quebrona, meu. Sai daí. Toma lá. Toma lá. Toma lá. Toma lá. Toma lá. Toma lá. Calma, calma. Tens que recuperar. Olha. Já foi, já foi. Eu não estava a acreditar, Zé. Eu não estava a acreditar, meu. Mas vi a coisa mal parada, Zé. Porra, meu. Esta, 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 esta joalhada. Não. Cotovelada. Tenta-a estrocar, meu. A minha coisa mal parada. Sabe porquê? Porque eu estava a sair de estamina nenhuma, meu. Mas esta matou, Zé. Esta foi bem aplicada, por acaso. Oh, my God. Nem sabes como é ganhar seis combates, Rico. Nem sabes como é ganhar seis combates, Ricozão. Oh, my God. Este passei mal, Zé. Passei mal seis combates. Digo já. Esta era macaca. Esta gaja, uma porra, Zé. Era macacona. Uh. Ha, ha. Mais uma vitória de Ricardino, Zé. E vai bem, kids. Ha, ha, ha. Ponteira. Ponteira. Assim está bem. Vamos, acho que vamos passar uns 100 mil fãs agora, Zé. Mas passámos mal. Tivemos muito mal. Ela mandou-nos três vezes ao chamo. Que chata do caralho, Zé. Que chata do caralho. Se vai mandar a mão chamo. Bem, jogado. Sete vitórias. Sete vitórias. As consecutivas. Por que oze? Por que oze? Sete vitórias. Sete vitórias. Que chata do caralho, Zé. Ponteira. É rabinho que está com estas gajas, Zé. BOOM. 100 mil fãs. 2 mil pés longevidade aumentada. 113 mil fãs. Que putas, Zé. Eu acho que vai ser. Vai ser com a Ricard. A ideia que nós vamos ser fucking campeões, Zé. Só que tens que manter a calma, Ricard. Tens que manter a calma, Ricard. 3 mil pontinhos para gastar. Ai, mãezinha, Luz. Bom. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Estatísticas de luta. Deixa eu ver. 21 de 31. 68%. É sempre alto, mano. Sempre alto. Sempre alto. Sempre alto. Viu o replay? Foi mais ou menos o replayzinho, Zé. Foi a cotovelada da morte. A cotovelada da morte aqui. E ela acabou para ela, não é, Zé? Foi a sorte. Se eu não lhe dou esta. Ai, Zé. Já abri-lhe logo ali o olho, meu. Cotovelada da morte, Zé. Foi a grande sorte. Que eu vi a coisa muito mal parada. Para vos ser muito sinceros, Zé. Vi mesmo a coisa muito mal para AIDS. Para AIDS é parada, aí, Americano. Assim está bem, velhados. Bora, 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 bora. Zé, bora arremetar com esse botão do like. Mandei a Ricardinho à casa. Bom, bora lá. O que é que eu vou fazer? Se calhar vou guardar os pontos para o próximo episódio. Vamos guardar os pontos para o próximo episódio. Ui, ui. Agora é daqueles combates que não dá para fugir. Já estão entalados. Não estás? Bem, isto é dito, se calhar, gastar dinheiro. Ai, Zé, olha para isso, meu. Não me digas vou apanhar a minha Ronda Rosa. A minha lindinha Ronda Rosa. Calma. Que puta, que desengano, meu. Do Jiu-Jitsu. É a coisa. Esta aqui é desengano, não é a brasileira? Madafuck, quer dizer. A par, pelo menos, 10 golpes. A bala quieto com qualquer tipo de ganho crítico. Não acotei antes do fim do terceiro round. Ui, vai ser isto. Para eu me bater em pé, já vai ser muito bom. Mas vamos ver o que é que isto vai dar. Bom. Estamos bem entalados. Como é que ela se chama? A gente vai lutar contra quem? Alex. Ah, ela está em coisa. Ela está em décimo não sei o quê. Décimo quarto, não é? Já nem sei. Ah, vamos se lixar, meu. O resto ficou gripado, mano. Porra, meu. Os piores treinadores do mundo, meu. Ou é os gajos da TV a cabo. Ou é os treinadores, meu. Pá, que ensinam-se da vossa vida o que é que vocês querem fazer da vida, meu, não é? Porra, meu. Vamos se lixar. De xixi, de xixi da mosca, hein, Zé. Como é que é possível, meu? Estão-me sempre a lixar, meu. Sempre a lixar. O que é que vamos aumentar aqui? Talvez os golpes que eu estou lhe a dar bastante. Ah, ah, ah. Vamos para aqui um beijinho. Isso. E agora vamos treinar no chão again, Zé. Acho que é muito importante treinar no chão. Pelo menos quando elas me mandam ao chão. Porque elas me mandam ao chão boé de vezes, Zé. Boé de vezes. E vamos simular aqui um Azinho. Está fixe. Está fixe. Bora, 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 bora. Vamos para a luta. Reventar com esta que é desengano. Vamos ver o que é que isto vai dar, velhas. Vamos ver o que é que isto vai dar. Vai ser bonito. Aí, é sério. Que rebentaste com isto. Já estás aqui a deitar o alto. Parece que tu é que estiveste a deitar no ESC. Rebentaste aqui com esta casquinha que tinhas aqui, Rick. Ah. A meio de um combate. Não, Rick. Vais perder este combate, não é? Vais estar a coisa. Vais estar a limpar isto o tempo todo, não vais? Aí, Zé. Vais a sério. O Rickzão vem já, Zé. Vou-lhe buscar um papelinho. Bom, Zé Zoccas. Vai ter que ser assim. Com um bocadinho de papel. Bom. O que é que vai acontecer, Zé? O jogo queria-me enganar. O jogo queria-me enganar. Eu tenho vindo sempre com o calção branco. Agora pôs-me calção preto para jogar. O jogo queria-me enganar. Está lindo, Zé. Gravares um vídeo aqui com um papelito. Mas tem que ser. Hoje o Rickzão de manhã fez a barba. Eram que horas? Eram 5 e 5 da manhã, meu. Para ir para um trabalho. Ainda estava a manhã de não ir-se. E cortei aqui um coisa. Cortei aqui uma burguinha. E agora? Tenho ali uma casquinha. Deu-me com o chão. Respei. Bom. Alpha, cats e engano. Não vamos sair, Rick. Concentra-te na luta. Que esta é uma luta importantíssima. Tu não podes fucking perder. Eu tenho a impressão que é nesta que eu vou levar no cinto. Será? Aí olha para ela, mano. Está na categoria de peso galo feminino. Ela não é brasileira. É americana. Paralha a luta e castiga quando encosta. Até então teve uma carreira relativamente curta para a idade. Mas tem bastante potencial. Primeira mulher a vencer no UFC por TQ. Lutadora muito equilibrada. Venceu 10 lutas na carreira. Aí eu vou ter que te encher, Zé. Eu não sei jogar de outra maneira. Zé, mas tu aí já estás do meu tamanho. É que eu só tenho batido em frenvinitas. Este é gajo. Eu já tenho a impressão que é do meu tamanho, meu. Aí tens o pulo a descair. Aí a cintura vai dar um largue-se. Estás tão entalado. Não estás bem? Estás tão entalado. Aí eu nem ouvi o que é que eles disseram. 19 anos contra 35. 1,75m. 1,68m. 1,101m. 1,101m de peso. Bom. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que é que isto vai dar. Aí eu tenho que acabar com esta que é desenganos. Zé, elas querem acabar o UFC como deve ser. Toca aqui, mano. Isso, para. Calma. Ih, elas vêm lá para cima de mim. Isso. Vamos lá disto. Vamos lá disto. Olha lá. Então, já vacilamos. Não, quietinha. Já vacilamos. É isso? Porra, ela faz para a combinação. Chuta-se direto no tronco. Ah, mas não gasta a mina. Anda. Anda, Zé. Bota, bota. Isso. Porra, a gaja é besta, né? Anda. Ah, tu estás à espera com o ataque, é isso? Bota. Chute a meia altura. Ui, ui. Chutou bem. Acertou um soco. Caraças, Rick. Porra, meu. Bloqueio total deste chute. Essa combinação em cima pegou firme. Bem. Recepção. Bem. E a técnica para conseguir conectar alguns golpes. Sai. Nunca consigo, meu. Guarda fechada. Guarda fechada. Ai. Ai, ai. Anda. Isso. Sai, 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 sai. Oh, meu Deus. Sai daí, meu. Vai-te lixar, meu. Sai daqui, quieto. Ela está sempre à espera com o ataque, esta porra, aqui, meu. Boa defesa para evitar o soco. Olá. Anda cá. Anda cá. Olá. 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 Qual que é o senhor do que é, pá? Pá. Incrível. Esse soco de direita que finalizou a luta. A advogada aí fez-te um saco de batata. Sim, está bem. Sim, está bem. Eu tive que ir para casa. Ela estava toda arrebentada. Tive que ir agarrar. Tive que ir agarrar. Tive que ir agarrar. Logo, 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 logo. Logo para cima dela. Para cima dela. Bum. Acabou para ti, velhote. Olha para isto. Zé, de que essa idade também já estava na hora de entregar, não é? 37 paus, não. Já acabou para ti, Zé. Ai, arrebentei que a Ketzingen, o meu. Oh, my God. A Ketzingens. Uh-huh. Sim, está bem. Sim, está bem, Zé. Ai, eu faço ideia. Daí eu vou ganhar fãs até Setúbal. E o próximo combate já vai ser a matar, não? Pantera. Zé, será que eu defini 10 golpes dela? Nem faço ideia, mas a gaja atacava a boer, meu. Atacava tipo em cima, embaixo, ao meio. Ai, uma doença. Ah-ha-ha. Ganda Ricardinas. Zé, arrebentão com eles. 8 vitórias, Zé. Esqueçam tudo o que eles viram até hoje, mano. Esta mulher vai deixar a marca no E3, não vai, Zé? Ai, arrebentei com as enganes, Zé. Casingarias. Nem me dão o desempenho da noite, meu. Eu acabo com elas todas e nunca ganho o desempenho. Foi o fuck do chaclay dela do outro lado que ganhou o desempenho. Só apanhava o chaclay dela agora que a Ricardina dava-lhe um puto um tarião, Zé. Ah-ha-ha. Ah, maizinha do céu. Bom, ai, a foto estava a parar pelo menos 10 golpes. Tinha sido lindo, Zé. Tinha feito mais de 5 mil fãs, pôs. Olha para isso. Mesmo assim, positivos, Zé. 55%. Assim está bem. Assim, 12. Ai, 12, 22. 12, 22. 25, 37. Ela foi 19, 36. Estou lá a ver agora aqui no fim o replayzinho da gente acabar com a catzinha. Acordo. Ai, a caputa, meu. Ela já estava atordoada. Quando levou esta, acabou para ela. O árbitro, assim que eu lhe dei esta, devia ter entrado logo. E não me permitiu ir ao chão para lhe dar um soco. Oh, ai, Zé. Ainda me permitiu ir dar este. Este é quando vai lá de cima, Zé. Pai, é-se um meteorito, meu. Pai, é-se um meteorito que vai lá do... Vai lá do coisas. Vai lá do No Man's Sky, Zé. Dá-me ir muito de cima. Quando bate, faz um puta de um buraco no planeta, mano. Zé, esta ricardina deixa-me a membrasa, meu. Como é que é possível, Zé? Como é que é possível, Zé? O que é que vamos ter a seguir, nem faço ideia? Mas vocês vão escolher, nem? Oh my God. Deixa lá ver se já aparecemos aqui. Ai, já aparecemos ali em sétimo. Ricardina fazer-se em sétimo, Zé. Deixa ver as ofertas de luta. Contra? Cris saiborga. Este gajo é muito feio, Zé. Oh my God. Este gajo é muito fucking um saiborga. Estou tão entalado. Luta em PS100. Que lindos de 95. Eu não tenho overall para ti, malhota. Eu não tenho overall para ti. Olha para essa cara, meu. Tu és uma mulher ou és um fucking de uma máquina, meu? Porra, meu. Eu, como homem, fucking visto numa rua escura à noite, mano. Eu puta que lava os calcanhares às costas, Zé. De uma maneira, Zé, tu podias correr. Mas a mim não me apanhavas, malhota. Eu arrancava a fundos, Zé. Até fumo fazia, Zé. Bom, amiguinhos, vamos deixar de provisos. Espero que tenham gostado de mais um fantástica episódio do UFC, da companhia de Ricardina. Não se esqueçam de arrebentarem com esse tozinho do like. E vemos-nos às 18 com o GTA San Andreas. E vemos no final da noite com o No Man's Sky. E vemos lá mais para frente com o Tiena Luz Bacol. Como vocês estão lá do Tiena Luz Bacol para mim. Dá aí. Seis ok, com vocês é rico fazer-se. Até, abraço e fui. Obrigado. Não se esqueçam do likezinho, Zé. Tchau. 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 Amém.